Ae, sua irmã pode escutar, sua mãe não tá bom Foi vindo para menores de 18 anos Esse áudio aqui, essa prévia do DJ Autêntico Estudo de Du Motel DJ Autêntico Só pornô musical Se não for pra desmerecer as mina, nós nem grava Oi, tu que é bunda? Tem aqui Tu que é peito? Tem aqui Essas minas se revelam nos bailes em Jacareí Que a Patrícia tá aqui A Carol tá aqui Essas minas se revelam nos bailes em Jacareí E a Vanessa tá aqui Caroline tá aqui Essas minas se revelam nos bailes em Jacareí Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha das casinha gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do Beco gosta de mamar sorrindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do Beco gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do Beco gosta de mamar sorrindo A novinha lá do Beco gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do Beco gosta de mamar sorrindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do Beco gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do Beco gosta de mamar sorrindo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado